Saúl rapaziada, lembra aquele dryage que a gente cortou semana passada e hoje ele vai para a braça. Oi gente boa, e para a gente fazer esse dryage a gente vai apenas utilizar o sal, entendeu, a gente está utilizando o sal do goguato, vai estar botando isso aqui na grelha, cada pedaço de carne com algum tipo de sal e para a gente ver qual foi o sabor que deu o dryage e ter mais opiniões, eu vou chamar aqui meu amigo Zezé, meu amigo Michel e depois Thais vai botar a câmera man aí, nossa câmera man, vai botar a câmera aí, a gente vai assar isso aqui e vai dar qual que é o parecer que a gente teve desse dryage. Braseiro já parado, diva. Aí está com o Zezé, Zezé, mete no fogo. Deixa eu levar, vamos lá então. Primeiro assim lá no tempero né, só para passar o sal de cima. Vamos ver para sentir o bom som, vamos ver para identificar isso aí. Chegou aí, carne é o ponto Zezé, traz aí, vamos fazer essa primeira degustação. Tá bonita, hein? Acho que vou provar isso aí mesmo. É, essa é a flor de sal que tu está colocando, né? Fizemos flor de sal. Flor de sal no goguato. Boa. Bora provar isso aí. Tô ansioso aí então. Pô, isso é bom mesmo, né? Olha, deu um, eu não sei, não sei se tem um gosto amanteigado, amanteigado, defumado. Ela tem um gosto diferente. A machiência dela, né? É. Vamos explicar. Tá bem machiência. Nossa, esse pedaço aqui ó. Tá rasgando. Muito bom. Tem alguém que eu acho que não assou. Deu certo. Deu certo. Bom, falando um pouco de maturação de carne, né? Estamos tirando mais um pedaço aqui. Quando eu comecei a estudar um pouco de maturação, eu vi que a gente não achava muita coisa de maturação de carne de cordeiro. Que é uma carne que eu gosto muito. E enfim, outras carnes, prano do corpo. Eu vi que não tem muito conteúdo sobre isso no YouTube. Então, eu fui atrás de alguns chefes de cozinha, né? Alguns conhecidos e pedi porque que não fazia essa maturação. E realmente, a justificativa é o quê? Para maturação, a gente busca duas coisas. Um bom exemplo do cordeiro. A gente busca maciez e sabor. O cordeiro é uma carne que ela já tem um sabor bem forte. Se a gente maturar ela, ela vai dar um, evidenciar mais ainda o sabor. Falando de pico de maciez. A maciez, ela vai se dar em torno de 30 dias, tá? A partir disso, começa a evidenciar o sabor. Então, se tu quiser fazer um dry age, 30 dias tu vai sentir apenas a maciez da carne. Mais que isso, começa a evidenciar o sabor. Em torno aí, 45, nós deixamos dessa carne aqui, 55 dias. Ele tem um leve sabor amanteigado, né? Acredito que a gente se deixar um pouquinho mais, em torno de 90 dias, vai partindo já para um gosto mais amanteigado. Mas tem maturação aí, partindo aí de 30 dias, que seria o mínimo para ter uma maturação, né? 28 a 30 dias, buscando a maciez. Mas tem carne já, a gente já foi no mercado, tem carne aí com 300 e poucos dias já em maturação. Claro que ela vai te dar um gosto mais partindo para aquele. Outra importância, que carne que a gente vai maturar? A gente está maturando aqui, é uma carne do Nelore, Nelore. Por quê? É uma carne que normalmente era um pouquinho mais dura, não tem tanto marmoreio. Como a gente está buscando maciez, não faria muito sentido a gente fazer maturação, por exemplo, do Vaguio, que é uma carne que tem um alto marmoreio, né? Uma carne bem macia, então eu estaria buscando uma coisa que já tem na carne, daqui a pouco até vão perder um pouquinho da qualidade. Então, a gente buscou uma carne que inicialmente não tinha uma procedência tão boa, mas a gente buscou através da maturação para melhorar justamente maciez e sabor à carne, aumentando um pouquinho a qualidade aí do próprio Nelore. Claro que existe Nelore com um bom marmoreio, que a gente falou lá com o Espaço Tropilha, né? Ele citou o Nelore do Goliath, que tem um marmoreio muito bom. Porém, a maioria dos Nelore não tem aquele marmoreio. Então, a gente fez um processo de maturação, realmente deu uma maciez muito boa. Então, vamos provar esse prime aqui para ver se conseguiu melhorar aí o grau de maciez e sabor dessa carne. Bora provar a caneta. Eu adoro. Pegar claramente. Eu peguei um pedacinho que tinha um pedacinho de melubrando, mas por isso que não rasgou. Mas a carne está muito macia. Muito macia. Está desmochando na boca. Uhum. Está desmochando na boca. E o sabor... Alguém consegue descrever o sabor da carne? É bom. Passa e prova e você descobriu o sabor. É muito bom. É um pedaço que tradicionalmente ele já tem... Ele já é bom, né? Já é bom. Parece que evidencia mais ainda o sabor da carne. Ele realmente dá uma evidenciada no sabor da carne. Isso é igual, rapaziada. Bom, rapaziada, vamos pegar mais um pedaço aqui. Essa aqui nós vamos sobrar antes. Apenas com um sal de parreio e de pimenta do rei. Vamos fazer também uma carne que está... Parece bem macia. A Zezé foi cagar. Para dar mais espaço. Para dar mais espaço. E vamos botar no... No traseiro. Bom, rapaziada, agora vamos levar aqui o último pedaço. Tem um pedacinho aqui que eu deixei para a família. Para dormir ver se nós vamos nos matar, né? Nós vamos... Provar o nosso último pedaço. Esse aqui a gente botou, temperou antes. Levantei para mostrar para a câmera aí como é que tem coar. Mas o cheiro está bom. O resultado. Muito bom. Ó, como é que temos? Uhum. Olha lá. Um minutinho lá. Uhum. Olha para vocês. Vou tomar essa... É... Nossa. Vai dar, né? Hum. Hum. Como é que vai dar? Pegou bem a bolsa da pimenta aqui. Não posso falar, velho? É. Verdade. Dá para sentir, né? Vem. É isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso teste com o nosso dry age. Primeiro dry age que a gente fez. Acho que aprovou. Deu muito certo. E se encontramos semana que vem. Um sábado na Brasa. Tamo junto! Rapaziada. É quatro pedaços de carne. Quatro homens. E o segredo. Hahaha. É? É?